E aí pessoal da Aerografia, André novamente aqui pessoal. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu limpo os meus aerógrafos. Como que eu faço a limpeza dos meus aerógrafos. Todo mundo conhece essa chavinha, essa chavinha aqui é da Olympus, eu tenho da Iwata, mas não faz diferença a marca. O que importa é você ter uma chavinha dessa. Sempre que você comprou o aerógrafo, mesmo ele sendo um aerógrafo chinês, ele vem com essa chavinha, essa chavinha é muito boa. Muito importante também, você ter uma chavinha dessa para você conseguir desmontar o aerógrafo. Essas escovinhas aqui pessoal, são umas escovinhas que eu ganhei quando eu comprei um kit de tintas da Createx. Então eu acabei ganhando essas escovinhas. Elas tem de vários tamanhos e vocês vão estar vendo aí ao longo do vídeo para que elas servem. Então pessoal, sem mais delongas nenhuma, o aerógrafo, todo aerógrafo a gente começa desmontando ele, né, por essa parte de trás aqui, né. Depois a gente vai tirando esse parafuso que prende a agulha. Sempre é bom você colocar em uma superfície plana, para que você não venha perder. Geralmente o pessoal gosta de tirar a agulha por essa parte de trás. Mas quando você tira ela pela parte de trás, ela pode... Pessoal, continuar de onde a gente parou aqui o vídeo, né. É o seguinte, você tira essa capa protetora aqui, essas duas capas protetoras. E aqui vai ter o famoso bico, né. Se o foco pega melhor. É o famoso bico do aerógrafo. Essa chave aqui você utiliza para... Para tirar, né. Na verdade você tira só a parte, até quando ele estiver com a pressão. O restante você consegue tirar numa boa com o próprio dedo. Sempre separa. E aí você pode empurrar a agulha aqui, ó, pela parte de trás. Você empurra ela e puxa ela pela aqui para frente. A parte assim ela não vai bater a ponta dela em nenhuma parte do aerógrafo. Porque eu acho que a parte mais sensível de qualquer aerógrafo é a agulha. Em segundo lugar vem esse biquinho pequenininho que a gente retirou ele aqui. Mas a parte mais sensível é a agulha. Depois vocês comentem aí, né. Nos comentários, se você já perdeu uma agulha. E você tira essa parte aqui, que tem uma molinha aqui dentro, né. Eita. Tira o gatilho. E esse apoiozinho do gatilho. Pronto. Ele está, né, quase que totalmente desmontado. Só não vou desmontar essa parte aqui, pessoal, porque ela já está lubrificada, né. Então, sempre bom dar uma lubrificada onde tem um gatilho aqui, ó. Jogar um pouco de óleo aqui por causa dessa válvula. Sempre é bom dar uma lubrificada. Então, pessoal, é o seguinte, sempre é bom você ter um pincel, né, pra você fazer uma limpeza. Agora, pessoal, quero apresentar pra vocês aqui, que a gente só conhece, vocês só conhecem o thinner, né. Mas esse produto aqui, pessoal, é uma coisa, assim, impressionante. Esse produto. Chama Restorer. Ele é da Cratex Colors, tá vendo? Então, esse é um restaurador, né. Restaurador de aerógrafo. O que que ele faz? Ele limpa. Ele limpa o aerógrafo. Isso aqui serve pra você colocar de molho. Não é um thinner. Isso aqui é semelhante a um vidrex. Semelhante a um sabão. Porém, aqui tá dizendo em inglês pra gente evitar colocar, deixar peças de plástico ou de borracha, né, de molho. Então, esse produto aqui é um produto pra você não vaporizar, mas é um produto pra você limpar profundamente o aerógrafo. Esse material aqui, esse líquido, ele é especial pra limpar metais. Então, eu recomendo. Recomendo isso aqui. Isso aqui deixa só o aerógrafo como se ele estivesse vindo de fábrica, em questão de limpeza. Então, pessoal, vamos começar aqui, né. Esse aerógrafo tá bem... Não dá pra vocês verem aí, porque o copo é bem pequeno, né. O foco, a iluminação não ajuda, mas ele tá bem sujinho, bem preto lá dentro. Então, o que acontece, pessoal? Como eu disse sobre o restaurador, eu posso usar o restorer pra limpar o aerógrafo, pra deixar as peças dele de molho, né. Pra depois eu fazer uma limpeza mais profunda, né. Mas eu posso também usar o thinner. Tem o thinner e tem o restaurador. O restorer, eu gosto, como é um produto que vende fora, né, dos Estados Unidos, é caro, frete, tudo. Tudo é caro, quando você vai comprar lá fora. Então, eu uso ele quando a situação do aerógrafo tá mais delicada. Enquanto a situação tá tranquila, igual no caso desse aqui, eu uso o thinner mesmo, solvente. Jogo ele lá dentro e pego o pincel e vou dando uma passada. Você tem que tomar cuidado de pegar o pincel e não só que o pincel lá dentro. Porque se você fizer isso, jogar o pincel lá dentro, o pincel vai arranhar o copinho do aerógrafo. Vai deixar o copinho do aerógrafo todo arranhado. Então, é bom você evitar... Você evitar esse contato lá dentro. Tá bom, pessoal? Tá vendo como é que tá sujo lá dentro? A tinta até saiu no... Na ponta do aerógrafo. Então, vou adicionar mais um pouquinho aqui de thinner. Vou adicionar um pouquinho de thinner e vou fazendo a limpeza com o próprio pincel lá dentro. Eu gosto, pessoal, particularmente eu gosto de usar estopa pra limpar. Pra tirar o excesso de sujeira. A estopa ajuda. Você tem que tomar cuidado com os restinhos que a estopa deixa. Você pode usar um pedacinho de pano também, se você tiver. Um pano aí que dê pra você usar pra limpar. Você pode fazer isso também, né? Não significa arte, aerografia. Não existe regra, né? Você tem que usar aquilo que você tem. Igual aqui no meu caso. Eu tô usando um pedaço de papel. Um pedaço de papel. Tá vendo? Um pedaço de papel aqui é ter papel higiênico mesmo. Que eu tô usando, que eu tô sem papel, toalha e sem nada. Então você pode usar o papel, ó. Pra limpar. Desde que você tenha cuidado de que o papel não fique lá dentro, né? Nenhum pedaço de papel. E você vai limpando, né? Vai limpando com thinner. Vai limpando por dentro o copinho do aerógrafo. Até toda essa tinta que está dentro dele sair. Claro que antes de fazer isso aqui é importante você colocar ou água ou tine dentro do copinho do aerógrafo e vaporizar. Com o compressor ligado, você vaporizar todo esse excesso mais grosso que está dentro do aerógrafo. Você vaporizar e tirar esse excesso que está dentro, né? Então, tá vendo, pessoal, como que está sujo lá dentro? Uma das coisas fundamentais quando as pessoas falam Ah, meu aerógrafo está cuspindo tinta. Meu aerógrafo não está saindo tinta. Está saindo só ar. Isso aí pode ser sujeira, tá, pessoal? Pode ser sujeira. Tem gente que acha que o aerógrafo é só trabalhar, trabalhar. Aí, tá vendo como é que está ficando limpo? É só trabalhar e tem gente que tem preguiça de fazer a limpeza. Olha, quando eu falo sobre limpeza, eu falo que tem muitas coisas que estragam por questão de sujeira mesmo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Tomar esse cuidado. Limpar, né? As coisas. Dias atrás, a minha televisão estava dando uns bisigos, uns problemas. E era sujeira. Eu abri ela por dentro. Aqui em casa, minha esposa é muito cuidadosa. As coisas aqui são muito bem limpas. Não tenho nada que reclamar disso. Mas a televisão, ela estava cheia de poeira por dentro. A poeira vai entrando dentro do aparelho. Seja uma televisão, seja um computador. Então, você sempre tem que estar dando a manutenção em qualquer tipo de coisa que você usar. Tá vendo, pessoal? Olha a sujeira aí. Que já sai só do... Isso aqui é só do copinho, hein? Porque tem gente que não entende. Muitas vezes, pessoal, a tinta do aerógrafo, ela pode chegar até aqui, ó. Se você não limpar, ela vai criando uma crosta aqui dentro, aqui, ó. E você não vê. Você só olha pro copinho e você não vê. Ela vai criando uma crosta aqui de sujeira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode perder muito o aerógrafo, dependendo da tinta que você está usando. Você pode perder o seu aerógrafo por causa de bobeira. Porque a única parte que você não consegue restaurar de um aerógrafo é esse corpo aqui do aerógrafo. O restante você consegue recuperar tudo. A agulha você consegue comprar outra. Ou você consegue usar uma charpenher pra restaurar a ponta dela. Seja torta, seja... Refazer a ponta da agulha novamente, né? Quem tiver interesse de adquirir um restaurador de agulhas aí, pessoal, eu trabalho com essa revenda, né? Eu já até fiz um box da Charpenher, que é esse aqui, ó, restaurador de agulhas. Eu tenho ele aí. Se vocês quiserem adquirir, eu trabalho com as encomendas aí. Aerógrafos, agulha, peças pra aerógrafos. Coisas que você não consegue aqui no Brasil. Ok, pessoal? Pessoal, voltando aqui, pessoal, na limpeza do aerógrafo. É como eu falei. Você tem que saber cuidar das coisas que você tem. Porque, senão, elas não vão durar. Ok? Se você cuidar bem das coisas que você tem, elas vão durar muito tempo. Tá vendo, pessoal? O copinho aqui tá quase 100%. Tá quase 100%. Como eu tô sem estopo e sem um paninho pra me limpar, eu tô indo com papel higiênico mesmo, tá? Tô limpando as beiradinhas, tirando esse excesso de tinta que tá aqui. Até pra você trabalhar bem, você tem que limpar o aerógrafo. A não ser que você compre um aerógrafo pra cada cor. Você tem dinheiro pra fazer esse investimento. Comprar um aerógrafo pra usar em cada cor. O que é muito difícil, né? Até lá você vai ter que se acostumar. Vai ter que se acostumar com a limpeza. Vai ter que saber limpar o aerógrafo. Vai ter que aprender a desmontar o aerógrafo quando preciso. Eu sugiro, se você usa o aerógrafo, você usa ele semanalmente, que você limpe ele no mínimo umas três vezes por semana. Assim, uma limpeza profunda, igual eu tô fazendo aqui. Desmontar o aerógrafo todo e limpar ele. Agora, se você usa o aerógrafo somente aos finais de semana, igual eu, você pode desmontar ele assim, sei lá, você pega aí e desmonta ele umas de quinze, quinze dias e dá uma limpeza. Você tem que observar também o desempenho do aerógrafo. Se o aerógrafo tiver com um desempenho ruim, não tiver saindo tinta direito, tiver cuspindo tinta, o que você faz? Você abre ele assim e faz essa limpeza profunda, igual eu estou fazendo aqui, ó. Tá vendo, pessoal? É o seguinte, esse pequenininho aqui, ó, que é o menor, tá vendo que os outros são bem maiores, essa escova? Ela, aí, pessoal, é o seguinte, com essa escovinha, eu posso dar uma umedecida nela aqui, ó. Vou até trazer o aerógrafo um pouco pra trás aqui. E aproveitar essa, esse tino que está aqui dentro, até escorreu na minha mão. Aí eu enfio essa escovinha lá dentro, ó. Ela está lá dentro. Aí o que eu faço? Devagar, sem muita agressividade, eu tiro ela. Dependendo do tanto sujeiro que tem lá, ela vai estar agarrando, igual a minha está aqui, ó. Tá vendo? Então toda sujeira que vai estar nesse canalzinho aqui, ela vai ser tirada. Ela vai ser rompida. Se você não tiver uma escovinha dessa, o que você pode fazer? Você pode pegar um pincel que tenha a cerda, o pelinho dele mais firme, mais rígido. E enfiar o pelinho aqui dentro. E você pode limpar. Então, você vai, né, introduzindo e retirando. Com cuidado, né, porque aqui dentro tem a rosca. Cuidado aí você não ter muita violência, tem que ter delicadeza pra você não danificar o seu aerógrafo. Beleza, pessoal? Então, essa parte aqui, ó, é importante você limpar, ó. Introduzir aqui também, ó. Pra você limpar esse orifíciozinho aqui, onde que a agulha é introduzida. Muitas vezes a agulha não flui suavemente aqui, ó. O gatilho do aerógrafo fica duro, porque justamente essa parte aqui tá suja. Até o ar, pra ele fluir melhor no aerógrafo, você precisa... Precisa tá limpa a parte do gatilho, né, enfim. Então, pessoal, essa parte grande aqui não adianta, porque não cabe. Não cabe lá. Então, essa parte maior não dá, essa escovinha é maior. A outra dá. Com a medida que toda a sujeira vai saindo, aqui fica mais suave. Pra você introduzir, tá vendo? Fica mais suave. Então, a sujeira que tava lá dentro, ó, ela vai sendo retirada. Ou seja, na verdade, a sujeira não, né, gente. A tinta grossa que ficou ali dentro, ela vai saindo. E aí, você consegue fazer uma limpeza profunda. Profunda no aerógrafo. Você consegue fazer a limpeza bem profunda, sabe? Aí você consegue fazer uma limpeza bem profunda no aerógrafo, né? E aí, pessoal, a agulha... A agulha não tem muito segredo pra você limpar ela, né? Essa agulha aqui tá cheia de crostas de tinta. Você pode molhar um pano, ou molhar, igual no meu caso aqui, E esse papel gênero, pegar a agulha e passar sobre ele, girar ela, né? Ou até mesmo esfregar. E aí você consegue retirar a agulha, tá vendo? Tirar a sujeira que está na agulha. Que é a ponta da agulha, principalmente. Ela fica muito suja. Aí você já tem a agulha limpa, né? Essa pecinha aqui do aerógrafo, pessoal, esse bico, Você pode também, né? Dar uma empurradinha com a agulha lá dentro Pra ver se lá dentro tem alguma sujeira. Você pode até colocar um pouco de tíner aqui, ó. Você pode colocar um pouco de tíner aqui pro tíner limpar, ó. Lá dentro. Aí você vai dando umas empurradinhas E não sei se dá pra você ver Não sei se dá pra vocês verem que tá limpo. Aí, pessoal, vai limpando Algumas sujeirinhas que ficam lá dentro também Um pouco de tinta grossa Fica lá dentro O pessoal fica falando Ah, mas qual tinta que não fica no aerógrafo? Não existe, não existe tinta que não venha ficar presa lá dentro Toda tinta vai ficar Toda tinta vai ficar É a mesma coisa que um pincel, né? Como que um pincel não vai ficar impregnado? Por mais que você limpe ele Como que ele não vai ficar impregnado de tinta? Ele vai ficar impregnado de tinta Mas você tem que limpar, né? Você pode limpar o básico Essa capa aqui, pessoal Ela também costuma agarrar muita sujeira aqui pelo lado De fora E costuma ficar sujeira pelo lado de dentro também Então, o que acontece? Com o pincel molhado Ou então com o thinner mesmo Você adiciona um pouco de thinner Você adiciona um pouco de thinner lá dentro, ó E pega o pincel E vai girando ele assim, ó Aí ele vai limpando Ele vai limpando Ele vai tirando a sujeira Lá de dentro, tá vendo? Então o pincel vai tirando a sujeira Lá de dentro Ok? E você pode desmontar essas duas partes Essa parte aqui Quando você usa ela Ela fica bem cheia de tinta Nas laterais dela A interna Então você pode ir limpando O seu aerógrafo E aí com certeza você vai Melhorar o desempenho dele 100% Então pessoal Na montagem aí E aí pessoal Na montagem do aerógrafo A primeira coisa que você coloca No meu caso aqui É essa peça aqui Que vai junto, né? Do aerógrafo Ela sempre tem uma posição, né? Pra você colocar ela E aí em seguida você Coloca o gatilho Né? E em seguida você coloca Essa pecinha aqui, ó Essa peça aqui vai de apoio No gatilho Você pode levar ela até o final Mas você também pode Tirar um pouco Dela Pra que o O gatilho fique mais suave também Se você apertar igual Eu apertei aqui até o final Mas você pode voltar ela Um pouco Ou pode voltar ela até quase o final Que aí o aerógrafo vai ficar bem macio Bem macio mesmo Então pessoal Depois de colocado o gatilho O gatilho Essa parte importante Não se esqueça De seguir esse passo Porque se você colocar o gatilho A agulha antes do gatilho O gatilho não vai O gatilho não vai Ou seja Você não vai conseguir Colocar o gatilho Porque a agulha Na verdade Passa por dentro do gatilho Com você colocando Dessa maneira Que eu tô colocando Você não agride a agulha De maneira alguma E fica mais fácil Pra você colocar o biquinho Esse bico Esse bico De fluido Ou de fluidez Da agulha Você vê que tá meio rígido Você dá uma recolhida Na agulha Pra trás Um pouquinho Opa Peraí pessoal Deixa eu Isso Adiantar um pouco Essa agulha Que ela foi muito Então a agulha A auxilia Você colocar o bico Tá vendo Você pode apertar Com a mão Pessoal Mas também Você pode Você pode apertar Com a chavinha Mas você pode apertar Com a mão também Mas você vai com a chavinha Até o final Nunca pressione Pessoal Isso aqui com força Nunca aperte Isso aqui Nunca aperte Essa é uma das pecinhas Também que mais estraga Na aerógrafa Porque muitas pessoas Não sabem Elas apertam demais E aí quebram A rosca lá dentro Eu mesmo já perdi Um aerógrafo Xing Ling Assim Já perdi um aerógrafo Chinês Fazendo isso E aí você vem aqui Aperta a agulha Tá Nunca pressione A agulha demais Pra frente também Tá ok Vá com ela Até o final Depois você coloca A capa Da A capa Do aerógrafo Da agulha Prontinho E aí a última peça Tá vendo Prontinho Eu vou fazer Vou dar uma pausa No vídeo aqui Agora pessoal E vou Adicionar um pouco De tinta aqui E vou fazer Uns testes aqui Pra gente ver Como é que sai Os traços Beleza Pois então pessoal Aí você dá Uma vaporizada Como eu falei Fácil de criar Esse recipiente Aqui Tá vendo Esperar o compressor Dar uma enchida Ali Já diluir a tinta Aqui Base de água Laca Preta Preta Para artesanato Ok Essa tinta Que eu tenho gravado Alguns vídeos Falando sobre ela Me surpreendeu Muito Ok Então vamos lá Pessoal Vamos fazer Os primeiros Testes Aqui na folha De traço Esse aerógrafo Que é um aerógrafo 0.2 É um aerógrafo Bem Bem fininho Não sei se Vai dar Pra vocês Verem A finura Do traço Dele Praticamente Um lápis Riscando Muito fino Mesmo Tem alguns traços Que saem Tão fininhos Que não dá Pra vir Ok Ó Então pessoal É Você pode Fazer a limpeza No aerógrafo Que Ele vai melhorar A tinta Vai sair Vai ficar Os traços Vão ficar Mais uniformes Vão ficar Melhores E aí Você vai ter Um ótimo Resultado Nos seus trabalhos A tinta Vai fluir Melhor No aerógrafo Você não vai ter Problema Nenhum Entendeu Com seus trabalhos Então O aerógrafo Tá com os pinos Tinta Tá com algum problema De fluidez Na tinta Pode ter certeza Que é Sujeira É sujeira Então O lance é limpar E fazer a limpeza Mesmo a limpeza Periódica Que aí Seu aerógrafo Vai dar 100% Funcional Beleza pessoal Um abraço Dá aquele joinha No vídeo Compartilha Comenta Se você tem Alguma dúvida Com relação A limpeza Do aerógrafo E tamo junto Pessoal Um abraço Até mais